Meu nome é Giovanna Mayra, eu sou cantora lírica, formada pela Universidade de São Paulo e meu naipe é soprano. Na época em que eu perdi a visão, não se falava em inclusão. Então a minha mãe me colocou para estudar música, me colocou no piano, imaginando que isso ampliaria o meu mundo. E foi exatamente o que aconteceu, ela estava certíssima. Eu acho que o fato de não enxergar facilita com que outros sentidos se desenvolvam um pouco mais, porque você precisa prestar atenção na sua audição, no seu tato, etc. E a música, ela se utiliza, obviamente, do sentido da audição, mas não é só dependente dele. Eu acho que vem toda a questão do talento, do dom, de você ser apto para aquilo, se esforçar, estudar. Na verdade, eu estudei canto popular durante um tempo, me formei no Conservatório Vila Lobos em canto popular, mas eu queria fazer faculdade de música. E faculdade de música em São Paulo só tinha especialização lírica. Eu nunca tinha tomado contato com o lírico antes de decidir que eu queria fazer um nível superior em música. Eu ouvi muitos não na minha vida. Muitas pessoas me disseram que eu era incapaz de fazer as coisas que eu pretendia fazer, inclusive estudar música, inclusive fazer uma universidade, ainda mais uma USP. Somente eu sei quais são as minhas habilidades, somente eu sei o tamanho do meu sonho, o tamanho da minha vontade. Eu acho que todo artista sonha que a sua arte seja conhecida pelo número maior de pessoas possível. Eu quero muito levar isso que eu amo fazer para o mundo inteiro. Eu quero que o mundo conheça as minhas letras quando eu componho. Eu quero que o mundo conheça a paixão que eu tenho em cantar, as melodias, a paixão que eu tenho em estar no palco. Eu quero viajar os quatro cantos desse planeta, levando alegria, levando emoção e fé para as pessoas. Os meus limites não me definem. As minhas atitudes, sim.